MÚSICA 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 Lá, lá e lá, lá e lá, lá e lá, lá e lá, lá A final, se foi, eu vou a ver, Eu vou a ver, eu vou a ver, eu vou a ver, que o Senhor vem me passar. Chegou bem o que o céu nos desculpa, O nước pode ir cheio no amor, e a maior. Oh vida, 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 oh vida. Oh vida, oh vida, oh vida, oh vida, oh vida, oh vida, oh vida. Pois não falo em nada, como está linda Vestiu a blusa clarinha que é na visita É mais modesta e pôs a saia da rica Que só é vestida em dias de festa Vem com as escadinhas, com as treitinhas Onde em cada esquina um barrigo Em trovas pelas fielas e em todas elas O perfume de um desjuízo, um desjuízo Cais-me sem vergonha, faz a paz que conheço bem a torre É mais a fim do que serreiro a este outro gosto Venho para ti torcendo a risosto Pede muita boca mas faz a catrinhas É sempre que chora, é sempre que chora Com este ritmo, que a solução é que se é reuniado. Com este ritmo, que a solução é que se é reuniado. Com este ritmo, que a solução é que se é reuniado. Com este ritmo, que a solução é que se é reuniado. Com este ritmo, que a solução é que se é reuniado. Com este ritmo, que a solução é que se é reuniado. Sou de Ribeiro e da Verna, porquê me rindo os meus carinhos? Porquê me rindo os meus carinhos? Porque há vários dias felizes que era o tanto lindo. Eu lindaia dos pequeninos, eu lindaia dos pequeninos. A appareza da Vídeo, que era o tanto lindo. A ácala da Vídeo. Lá é o tanto lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.